Eu sou o professor Paulo Sirichuk, trabalho a cadeira de marketing e nós vamos ter aí uma breve, são 30 aulas, são 30 horas de aula e a gente vai estar conversando com vocês nessas três unidades. Nós vamos tratar aí do marketing governamental e vamos tratar em três unidades, três próximas unidades que a gente vai abordar um pouco essa história, o que é o tal do marketing, marketing de produto, marketing de serviço, marketing governamental, a gente ouve tanto falar de marketing e então a gente vai conversar com vocês nessas três unidades. No nosso e-book lá tem alguns apontamentos e a gente vai estar conversando, falando a respeito dessa matéria que é extremamente importante na sociedade, mas vamos ao término disso aí solidificar os conceitos de marketing. Há uma confusão aí com relação a esse termo marketing, os leigos usam marketing de uma forma assim que às vezes não é muito apropriada, o senso comum diz uma coisa, mas vocês que são estudantes aí, nós que somos da academia, nós vamos estabelecer os princípios, vamos falar um pouco sobre comunicação, vamos falar da atuação de marketing aí nos diversos setores da sociedade. Seja bem-vindo você e espero que nós tenhamos, estou convidando você para uma jornada, uma jornada, uma caminhada durante essa disciplina de marketing. Seja bem-vindo, bons estudos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto